A vida do povo, só o que o Geni sabe fazer mesmo é falar da vida do povo. Pra meu lado é, desfecha, desfecha, eu não quero conversar com tu não, bandido, cê é vergonha. Geni, minha patroa, já saiu de cima do muro, tô sabendo que a senhora quer pular, viu Geni? Se age, Geni, a mala preta tá chegando. Dez vezes, eu não subo em muro não, Deus me defenda, nem em muro eu subo, tô fora. Nem subo, nem desço, tô fora, Deus me livre, até mais tarde, essa granguena descarregou de novo. Faz uma hora que eu tava acessando, agora descarregou esse cão, deu um peru aí. Geni, rapaz, tá mal acostumado agora, entendeu? Uma senhora de idade, viciada em jogo, na cachaça, entendeu? Eu já dei uns conselhos a ela, mas não tem jeito não. Cê anda mentindo também agora, colega? Pô, vassoura é aí, Geni. Pega dentro do coro e a vassoura, vai. É só o oco, e os gritos cantando dentro, eu me livre, Eric. Geni, vergonha faz, roubar e levar chifre, nem te levar de marca. Você deixou no coro e assim? Isso, eu vou arrumar dois picaretos bons pra arrancar as tuas pontas, corna. Isso é muita corna, corna e bico é que tem, tem muito. Dá certo na cabeça de um cabra lá, cacolá, mas dá certo, Tim. Travando, porque depois que viciou nesse flip-flip, não sai mais, deixa de jogar, é direto jogando, direto, viciou. Sabe de grifar, sei lá desse mulher grifar, sei lá que já vem, sei dessa merda, vou jogar essa merda. Poxa, Geni, sabe por que eu posso sacar? Porque essa cama tua aí é mais fraca do que meus pés, não pode nós, deu isso? Cachorro não sobe nem no meu batento aqui, menino. Cachorro? Tu já viu esse cachorro sobindo no batento, Geni, é? Cachorro não sobe aqui não, menino, nem cachorro sobe aqui não. Oxe, tá aí doida. E esses tomates velhos estão podes, Geni, estão podes. Esses tomates velhos de capilha grande não prestar nada, cheio de veneno. Mentiroso, essas tomates velhos não, canhão. Vem dali do canto, não posso dizer não, não vão entrar de roubar as tomates dele. Oxe. Os tomates velhos tem gurgus, tem gurgus nessas tomates aí, Geni. Gurgus, eu sei onde é que tá o gurgus, eu não vou dizer não que eu é falta de educação. Boa tarde, boa tarde pra todos. Ei, Geni, que hora que nós pode ir aí, soltar os fogos aí, hein? Me diz aí. Que bicho, Adesildo, por essa bestira. Porra de foguetão, teatro de foguetão. Ô, Geni, Adesildo, quer bem que a polícia encosta aí hoje. Quebra o pé do vidro dele, hein? Não é pra quebrar o pé do vidro dele, mulher. Ele não tá doidinho, Valquíria, aqui, pra quebrar a orelha dele? Ele já tem as orelhas grandes, aí descorta de faca. Tá conhecendo, não, Geni? Adesildo tá doido pra torejar? É o quê, Maurício, hein? Oxe, doido pra torejar, é doido, é? Quer, quer, cadê teu amigado, Ivanzinho? Ô, Jabeu, eu sei daquele cor do cê, velho, aquele cor do cê, velho, aquele amarelo, velho, safado. Eu tô subindo pra sarra amanhã, vim cê divanzinho, tu se prepara. Ô, passar lá na casa do Maria Pimenta, ô, pegar o cipó de boi. Vou dar quatro lapadas no teu rabo, que eu quero ver tu mijar igual a... Igual a... Igual a... Igual a sapo mijar de lapada.